Hoje no baile da Penhaú que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com o meu copão na mão Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Tchau